O Velho Carreiro De tal maneira que jamais ele encarou Podia estar no ramassal mais perigoso Bastava ela dar apenas um sinal Pra se ouvir gemer copões dentro do barro E os bois tirando o carro do terrível Pantanal Somente a moça arroiada obedecia Sem o seu grito o velho caro não saía Somente a moça arroiada obedecia Sem o seu grito o velho caro não saía Um dia a moça adoeceu e aqueles bois Outro carreiro não queriam respeitar Era preciso que ela viesse à janela E desse ordem pra boiada caminhar Vai maiaco, vai soberano, vem sultão, vai perigoso Até que um dia sem ouvir a voz da moça Puxar o carro lentamente pela estrada Porque levavam seu corpo num caixão Com uma flor de estimação pra sua última morada Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Naquele dia tudo se modificou Quanta tristeza tomou conta do lugar O velho carro que era dela silenciou E a boiada nunca mais quis carminhar De sentimento por perder a companheira Foram morrendo a um pelos burrais Quem somos nós pra entender tamanha dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bois